Campos do Jordão, 8 de agosto, 1921. Meu querido senhor Chiafarelli, faço-lhe uma visita pedindo ao bom Deus pelo seu pronto reestabelecimento. Aqui estou desde o dia 3, gozando este esplêndido clima e trabalhando para os concertos, mas... Estou muito saudosa do noivo e sempre pensando como irá passando o querido senhor Chiafarelli. Como vão dona Guilhermina e Lidi? Desejo muito saber notícia sua, sim. Meu endereço é Campos do Jordão, via Pindamonhangaba. Amália vai amanhã e irá visitá-lo muito breve. Muitas recomendações de dona Vitória e senhor Gelásio ao senhor e a todos. Ao meu querido senhor Chiafarelli, muitas saudades e um abraço afetuoso da velha Guilmar. Abraço a querida dona Guilhermina e Lidi.